Olá, meninos e meninas! Vocês estão no canal Histórias de Outro Mundo. Sabe o que isso significa? Isso! Temos uma historinha novinha, fresquinha, que acabou de sair do forno. Quer ouvir? Então, primeiro, solte a vinheta! Olá, meninas e meninas! A historinha que contaremos hoje será sobre o casamento da dona Baratinha. E quem contará essa história pra gente será o senhor Koala. Lembra dele? Então, será ele que vai contar a historinha pra gente do casamento da dona Baratinha. Mas antes, dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative todas as notificações. Não sabe o nome do canal? Ah, é muito fácil! Histórias de Outro Mundo. E o link está logo na descrição do Instagram. Então, não vamos mais perder tempo? É com você, Koala. A historinha, casamento da dona Baratinha. Era uma vez, uma baratinha, que morava numa casa muito humilde. Um dia, ela se esmou e enfiou na cabeça que tinha que se casar. Ela queria se casar de qualquer maneira. Então, ela pensou, hum, vou faxinar minha casa, minha casa vai ficar limpa e eu vou conseguir atrair um pretendente para casar comigo. E o que aconteceu? Ela achou uma moeda de ouro. A moeda de ouro valia muito, muito dinheiro. Então, ela ficou rica. Eu sou rica! Eu sou rica! Mas que depressa, pegou a moeda e botou numa caixinha. Foi até o espelho, botou uma fita na cabeça e foi até a janela de sua casa. E começou a cantar assim. Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo? É, eu não tenho cabelo, nem tão pouco fita. Mas finge que eu tenho. E dinheiro na caixinha. Dona Baratinha continuou cantando assim, dia após dia, noite após noite. Não sei por que ela fez. Porque se ela começasse a usar a moeda como objetivo e pretexto para se casar com ela, não estaria ela atraindo pessoas interesseiras? O amor não seria o objetivo de um casamento? Mas deixa pra lá, né? É a dona Baratinha. Então, apareceu um boi. E ela cantou assim para o boi. Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Eu me casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Eu me casar com uma barata? Seria vergonha da minha raça? Se casar. Ah, ah, já viu minha caixa com a moeda de ouro? Uma moeda de ouro? Claro, dona Baratinha. Tão formosa e linda como você é. Com esse coco rapado, brilhoso e lindo. Claro que eu me casaria. Mas primeiro, eu gostaria de obter algumas informações. Eu tenho um sono muito leve, sabe? Sou meio enjoada pra dormir. E qualquer barulhinho me acorda, eu fico assustada, meu coração acelera. E aí, seu boi? Qual o som que você faz? Ah, meu som é lindo. Prepare-se para ouvir. Isso aí, mas parece uma sirene de fábrica. Um final de serviço de expediente. Cris credo. Vaza, boi, vaza. Você não serve. Depois que ela desprezou o boi, ela cantou novamente. Mamá, uuuh, a vida na cabeça E o dinheiro na gacinha que eu tenho Eu acei, eu acei Está na minha caixinha Após a sua cantoria, quem apareceu? Um carneirinho. E eu? Casar com uma barata? Só o cheiro me dá repulsa Sim, carneirinho Casar comigo E com a minha Caixa de moedas de ouro Uma caixa de dinheiro? De moedas de ouro? Ah, barata Você tem um perfume Parece Mais gostoso Do que aqueles Perfumes francês Sua voz é doce e suave É mais ou menos assim Você está rindo? Está tossindo? Ou está chorando? Cruzes Deus me livre Morar com uma pessoa Desse jeito na minha casa Vai, vai, vai Sete teu rumo Vai, vai Dentro da cantoria Apareceu um cavalo E eles conversaram assim Entendia É Seria justo Para casar com um cavalo Tão charmoso Quanto eu Herdar uma caixa De moedas de ouro Ei, Pocotó Calma aí com a pressa Eu preciso explicar Algo muito importante Eu Tenho um sono leve Antes de saber Se eu quero me casar Realmente com você Eu gostaria de saber Qual som que você faz O meu som Você vai gamar O meu som é assim Ó Então é isso que você faz Sai pra lá Seu pangaré Carne e unha Alma gêmea Fita na cabeça A metade Da laranja E uma caixa com dinheiro Olá, dona barata Vocês estão me pedindo Casamento E por que eu me casaria Com você? Um rato com uma barata? É Cada um A gente vê por aqui Sim Seu ratinho fofo Casar com uma barata Que possui Ó Uma caixa Com uma moeda de ouro E que me deixou O que? Moeda Segura Rica Ah Tá aqui A gente tem preconceito Com as pessoas Não é? Ai, mas tá vendo Aqui, tá aí Tá aí Ah, você é muito bonita Aceita que tem Antes Gostaria de algumas informações Assim como eu peguei informações Dos meus outros pretendentes Milhares de pretendentes Estão assim Se descabelando por mim Porque eu sou assim Irresistível Gostaria de saber Senhor ratinho Qual som que você faz? O som que eu faço? Ai, mas o meu som é muito baixinho Eu faço assim, ó Até que é um som bem legal Se você parar de ficar regalando os olhos E fechando como se fosse um pisca-pisca Ficaria melhor ainda Aceito Me aceito casar com você Ai, estou ansiosa E farei sabe o que? Para comemorarmos Um panelaço de feijoada Ai, que delícia E quem vai fazer? O melhor restaurante de feijoada Da floresta O Hong Kong Aquele macaco arrebenta na feijoada Feijoada? Eu sou apaixonada por feijoada Se eu pudesse Eu tomava café feijoada Almoço feijoada Genta feijoada Lancho da tarde feijoada Lancho da manhã feijoada Tem vestido de nuiva para barata? Enquanto a preocupação da dona barata Seria comprar o vestido E arrumar o casamento O seu ratão só pensava numa coisa Feijoada Se o ratão não resistiu Ele foi lá na panela da feijoada Para tentar provar um pouquinho da feijoada Antes do casamento E o que aconteceu? Ele caiu dentro da panela Um minuto de silêncio Para o seu ratão Já passou um minuto, gente? Gente Alguém está marcando um minuto? Gente Já tem um minuto, gente? Gente, responde! Pobrezinha da dona baratinha Não se casou e continuou sozinha Quem quer casar com a dona baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caia Esse dinheiro nunca me serviu de nada, viu? Eu vou é ficar solteira para sempre É melhor Ficar me aborrecendo com isso As coisas, quando tiver que acontecer Vai acontecer naturalmente Quero corpo, alma, a sua mente Tudo de você De você De você Você E você aí que está me olhando Você quer casar com a dona baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caixinha Que é? Que é? Responde aí Responde aí, pô Responde aí Responde É Não está fácil para ninguém Essa foi a historinha do casamento da dona baratinha Então Até a próxima Até a próxima